Fala Galera HA 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 Música E ai Clasheiros, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês e daqui a pouquinho É dia de Campus Party Daqui a pouquinho eu tô indo pra lá, pra Campus Party Pra narrar Clash Royale Junto com o Zeva lá na Pô, na Campus Party, quem diria Me encontra lá, se você é daqui de São Paulo Cola lá, é de graça cara Clash Royale é com nós mano Bom, e é o seguinte rapaziada Estou aqui na minha conta Secundária na B Clash No clã B Clash Team E cara, me apareceu uma coisa Muito louca Muito louca mesmo A melhor carta lendária Ultimamente, até porque teve que ser até modificada De tanto que ela tava dando trabalho Pra galera Mas tem muita gente utilizando ainda E nós vamos testar aí Pra ver se ela tá horrível Ou se ela Continua dando trabalho Bom, é o seguinte Vamos lá, vamos ver aqui Na minha conta Secundária aqui O que que rolou, cara Eu vou mostrar pra vocês Ah, lembrando que tá rolando aqui, ó O desafio dos Youtubers Então, hoje vamos fazer o seguinte Eu consegui essa carta Que é uma carta lendária Muito top Que é essa aqui Que é o Fantasma Real Que eu não tinha nessa conta, cara Que eu não tinha nessa conta, ó Ó Falta ela e a princesa, galera Então Com isso A gente já vai ter ela E só vai faltar A princesa Pra liberar Todas as cartas do jogo, mano Então É hora de comprar O Fantasma Real Graças a Deus Eu tinha até um ouro sobrando E deu muito bom Bom Vamos resgatar aqui Nossa presente Aqui, nossa bolsa de ouro 200 em ouro É Bárbaros ali tem 200 Tá, vamos comprar os bárbaros também Tá valendo, né Vale a pena Vale pra poder Dar aquela upada de leve Vamos comprar aqui o balão também Deixa eu ver aqui Mais Mega Servo Acho que também vale a pena Comprar também, né, mano Vamos comprar aqui, então 15 Mega Servo Tem aqui o Príncipe Eu não vou gastar nada com o Príncipe Até porque eu não tenho E agora chegou a hora Vamos comprar aqui O Fantasma Real Galera, vamos lá Só vamos Pra já Show de bola Fantasma Real No deck, mano Agora sim Agora sim Eu tenho O meu Fantasminha Camarada, galera Fantasma Real Nível 1 Tá liberado Só falta a princesa Agora, galera Vamos torcer aí Para as próximas Ter a princesa Mas Como vocês já sabem Temos aí O desafio dos Youtubers Vamos participar aqui Grátis E vamos ver o que vai dar Jogar aqui com os decks Dos youtubers Vamos lá Vamos que vamos Participar grátis E só vamos Primeira recompensa Com 2 vitórias 10 cartas raras Vamos lá Partiu Foi Vamos ver aqui O que vai colar Pegamos o Sérgio Do clã Moços de bem Moços de bem Será que é isso? Vamos ver aí Sérgio Vamos que vamos Sérgio Pegamos aqui um deck Cara Eu acho que não é o deck Do Flex Não Não é não Não é não O do Flex é cabana Tem cabana também Golem cabana Bom, beleza Vamos aqui acompanhar E ver o que ele vai fazer aqui Tá Ele tá com um deck De mago De gelo De gelo Tem bebê dragão E vamos ver aqui O que vai rolar O que vai rolar Bom Vamos colocar aqui A bruxa sombrinha Desse lado aqui Pra dar aquela Travadinha de leve Vamos rodar o deck Vamos rodar o deck Pelo amor de Deus Tá precisando né mano Porque olha Tá, beleza Eu vou deixar Vou ignorar Vou ignorar E vou botar Coletor na tela Eu acho que é muito mais importante Neste caso pra mim Bom, beleza Vamos colocar os guardas aqui Ai, caraca Que raiva hein mano Tá, beleza Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Se dá pra segurar Acho que vai dar pra segurar Vamos ver aqui se a nossa torre Ah, a nossa torre segurou Tomamos um dano ali Mas não perdemos a torre Por enquanto então Uma pequena vantagem ali Por conta do Elixir pra gente Vamos tentar aproveitar essa vantagem né Tem que montar aquele combo Bacana Pra gente poder ir pra cima aí mano Cara, esse deck que eu tô É realmente muito forte cara Um combo dele bem feito Pode resolver o problema tranquilamente Mas tem que ser feito Mas tem que ser feito O combo ali Da forma rápida E eficaz Mano, vamos lá Vamos que vamos Coloquei o lenhador lá na frente Pra morrer E com isso A gente usar a fúria dele no golem E a bruxa bombinha por trás Soltando aí Os Nossos amigos Morceguinhos Dá aquela zapada aqui de leve Zapou Vamos conseguir chegar ali com a bruxa Será que chega? Pra bater Ai Tá O nosso Ah, beleza, beleza Bom, demos um dano considerável ali Vou tentar colocar mais um coletor aqui na tela Vamos ver se vai dar Será que vai dar? Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Coloquei aqui o coletor E vamos lá Vamos esperar pra ver o que que vai rolar Colocar ali O nosso amigo Beleza Focou ali No Boa, beleza Tá bom Acho que deu muito bom cara Acho que deu muito bom Vamos conseguir segurar Não vamos perder torre Não vamos passar a perto E estamos com mais um coletor na tela Já coloquei aqui mais um golem E vamos ver se a gente passa A subir aí com o bom de todo Porque Agora o bicho pega, irmão Vamos que vamos Isso foca no golem Beleza Tá focando no golem Vou colocar aqui na frente O nosso amigo Lenhador E colocar de novo aqui O nosso amigo Veneno Vamos dar aquela zapada ali Vamos dar aquela zapada ali De leves E botar mais uma Bruxa sombria aqui Pra aproveitar ali também O range da fúria Ai Puxou tudo Mas beleza Tá funcionando muito bem Cara Tem 300 na torre do cara Só por enquanto E A gente vai colocar outro golem Aqui É difícil É difícil pra ele Eu confesso Que tá difícil pra ele Porque Vou até colocar aqui Nosso amigo Lenhador Vamos rodar aqui O nosso veneno E acho que vai dar bom Acho que vai dar muito bom Vamos dar aquela zapada aqui De novo Pum E ver aí se a gente consegue Finalizar No veneno Nossa senhora Vai finalizar agora Vai finalizar agora Não tem como Primeira vitória pra casa Conseguimos Com este deck Que Particularmente É muito bom E eu conheço Porque eu jogo com um deck Muito parecido Galera Bom Conseguimos a primeira vitória Vamos ver se a gente consegue A segunda vitória Vamos lá Partiu Já E encontramos o king Do Q8 Fighters Agora é um deck É o deck do trapa Ah eu não vi o deck De quem era o anterior Esqueci de ver Esse aqui é do trapa O anterior eu não sei Esse é um deck aéreo Com mineiro Um deck muito forte Realmente Cara Vamos rodar o deck Aqui também E vamos já começar A preparar aqui Tudo pra gente poder E avançar Com o nosso Lava round Vamos lá Já precisamos destruir Aquele mega servo Deu bom Deu bom Destruímos o mega servo E vamos começar A montar aí A estratégia Deixa eu puxar aqui E vamos aqui Com o nosso Bebê Dragão Vamos colocar aqui Do outro lado O barril de esqueletos E vamos ver O que vai rolar aqui Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah puxou tudo No veneno No tornado Puxou tudo No tornado Mas acho que a gente Vai dar um bom dano Cara Acho que a gente Vai dar um bom daninho Vamos dar um dano Ali de leve Nas duas torres Vamos colocar aqui De novo Mais uma fornalha E começar novamente Vamos que vamos Vamos lá Vamos bater aqui Mais um pouco Voltar ali Peraí Vamos aguardar Vamos aguardar Que o negócio Vai ficar louco Nós precisamos Do nosso Lava round E vamos lá Beleza Beleza No minuto final Nosso deck vai crescer E vai crescer Muito galera Então Isso é muito importante Aguardar Sem pressa Sem problemas Pra na hora certa E com tudo Galera Vamos ver aqui agora Vamos colocar aqui Nosso servo E vamos colocar aqui Nosso mineiro Vamos tentar travar Tudo ali Pra não dar dano Na nossa torre Galera Essa é a ideia Ó Vamos conseguir Não tem probleminhas Não tem probleminhas Tá tudo tranquilo Tudo sobre controle Os morceguinhos ali Vão dando conta Vou soltar aqui Meu Barril de esqueletos Atrás O mineiro vai destruir Ali a Nossa amiga Ô ô ô Ai Tá Não peguei a torre Mas tá valendo Tá valendo Tá valendo Vamos colocar aqui Outro Outra fornalha Estamos ali Batendo naquela torre Por enquanto Tá tranquilo Muito bom Eu tinha que ter utilizado O mineiro Pra destruir Aquele mago De gelo Mas tá valendo Galera Tá valendo Vamos que vamos Vamos de novo ali Nos defender Contra as investidas Do príncipe das trevas E agora A gente tem que ficar ligado Agora a gente tem que ficar ligado Deixa eu até botar Outra fornalhinha Aqui E vou defender Com os servos E a gente vai tentar Botar ali O mineiro Lá no mago De gelo Agora sim Botar no mago De gelo Vamos precisar Segurar aqui Vamos precisar Segurar aqui Beleza Zap em tudo ali Boa beleza Tá valendo E colocar o bebê dragão Aqui atrás Pra ver se a gente consegue Ali Destruir Esse príncipe das trevas E ir no contra-ataque Deu certo Vamos colocar ali O mineiro No mago de gelo Estamos batendo Na torre dele Tranquilamente E vamos chegar ali Na torre dele Agora galera Vou até colocar A fornalha aqui Pra dar aquela travada E vamos dar Um zapado aqui Pô Zap ali em cima De tudo Por enquanto Tudo sob controle Ó Vamos colocar aqui Ó O nosso amigo Veneno Veneno foi dele Ô Ô Viajando Vamos colocar ali O mineiro lá em cima E o barril De esqueletos aqui Acho que agora É a hora Que a gente pode Definir aí De quem sabe Ah Ele colocou ali Muito bem A Vamos lá Deixa eu parar aqui Deixa eu parar aqui Com os morceguinhos Ele colocou Ó Vamos de mineiro de novo Forçar de novo Ali na torre Porque cara Tá praticamente definido Já né Então Ó De novo ele segurou De novo ele segurou Vamos colocar aqui De novo aqui ó O nosso amigo Servinhos Vamos segurar o zap aqui Pra se precisar Vamos travar Vamos travar Vamos travar Boa beleza Travamos Vamos travar ali também Com o morcego E vamos jogar ali de novo O nosso amigo Mineiro Pra bater lá na torre Vamos dar zapada E acho que aí Resolve né Vamos lá Zapei Bateu uma vez Vai bater mais uma vez E é GG galera Isso mesmo Conseguimos As duas primeiras vitórias Conseguimos a primeira recompensa Que são as cartas É Raras E quase completamos A missão Do desafio né Então vamos resgatar Agora a nossa carta Valkyria Pensei que ia ser gigante Corredor Que ia ser muito bom Mas foi Valkyria Galera Não deu nessa vez Já temos duas Vamos completar daqui a pouco Deixa eu dar uma olhada Quais os decks Que eu utilizei Eu utilizei do trapa Ó Ó O do Flakes Não foi Porque o do Flakes Deixa eu até confirmar Deixa eu até entrar no aqui Pra gente ver qual foi o deck Que eu utilizei Daquela primeira vez Ó O primeiro deck Que eu utilizei Foi Foi o do Godspeed Foi o do Godspeed Primeiro deck Foi o do Godspeed O segundo deck Foi o do Trapa Então Foi isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Ganhamos uma carta Muito top A carta lendária Mais rica do momento E também jogamos O desafio dos youtubers E conseguimos aí As duas primeiras vitórias Eu vou tentar fechar aí Assim que eu voltar Ou lá na Campus Party Eu vou tentar Chegar próximo de fechar E de repente Eu trago pra vocês aqui Amanhã Ou hoje Mais tarde Quem sabe Uma live pra vocês Fechando Beleza Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau